A CIDADE NO BRASIL O que é isso? o nada como é a caralho a 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 CD a a o a a Animes no Tamashii, de que eu vou mostrar um pouco de canais para vocês. Por exemplo, o próximo canais. E é o Kimi no Shiranai Monogatari. É aqui. Se eu me lhe acol. Tanto é uma coisa que eu digo, né? Por que todos estão me lendo? E assim ficou pronto. Amém. 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 Obrigada. Was ihr euch denn so von mir wünscht? Und dann hat man mir gesagt, was von One Piece wäre ziemlich cool. Also was habe ich mitgebracht? Was von One Piece. Habt Spaß mit Chevy World von One Piece! Let's go! Everybody through shadow long time 暗闇迷い込み手探りでなごとき 道に行く人たちとまるとき 故によし気持ち開かちを世界に 導きオーベリーだる見たちく O que é isso? E aí We're gonna feel like the impartish video yeah Yeah wireless In the chat room the night So let's say Sheddog on we're not Me and I can know No,I'm going on right now Why are you waiting for me? Alright, it's time to know I believe His name is he Yeah Ah ja 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 Come on, let's go,vyrrry viele O�� shotter, LES HEEEEEEEEP Come on, let's go,vyby Orence shadow, ONE DREAM Come on, let's go,vywwry O maneu sugar, DODILETIME Come on, let's go,vyby Ouju77 one DREAM времEN Atish smile! A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E... 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 E...